O pessoal aqui da frente, o pessoal daqui, o pessoal lá, na entrada também, eu quero a ajuda de todos vocês, sem exceção, o que não souber, você que vai saber, vai pegar no vizinho que ele sabe, é que nem um parabéns para você, todo mundo conhece também, era mais ou menos assim, quer ver? E aí 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 E aí